Bomba Pedrinho BH é o novo dono da SAF e do Cruzeiro, vídeo de hoje do canal do Nicola, traz todos os detalhes de uma história que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Bomba Pedrinho BH é o novo dono da SAF e do Cruzeiro, vídeo de hoje do canal do Nicola, traz mais informações dessa informação que você soube primeiro por aqui. Preciso te atualizar também sobre Palmeiras, Leila Pereira já andou dizendo a pessoas próximas que não terá capacidade financeira para cobrir ofertas de parceiros que querem ocupar as vagas de Crefiz e Fã na camisa alviverde. Preciso te falar sobre uma confusão generalizada com participação grotesca de torcedores uniformizados do Corinthians no jogo de futsal entre Palmeiras e Corinthians. Tem ainda novidades importantes do mundo da bola. Para quem o São Paulo deve? As últimas do mercado, Baixadores e Finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só deixa seu like, se inscreve no canal e comenta sobre tudo que você quiser ao longo do vídeo. Combinado? Bora contar também que ele tem o oferecimento de um x-bet a mais antiga parceira do canal do Nicola colocando na tela os jogos que ainda restam dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado à noite tem Bahia e Grêmio, voo de empate. No domingo, vitória do Flamengo contra o Botafogo, vitória do Fluminense contra o Corinthians, vitória do Cruzeiro diante do Vitória, empate entre Juventude e Atlético Paranaense, vitória do Fortaleza contra o Red Bull Bragantino e vitória colorada contra o Atlético Goianiense. Você gosta de futebol, manja de palpite? Então vem se divertir comigo na 1xbet. Clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro. Só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar com aquele giro de notícias. O Bayern Leverkusen quase perdeu sua invencibilidade no futebol atual, na temporada atual. Ao longo do sábado ele vinha perdendo por 2x0 para o Stuttgart. Chegou o gol do 2x1 e no último lance da partida 2x2. E a manutenção ou aumento de uma invencibilidade que agora chega a 46 partidas nessa temporada. São 38 vitórias e 8 empates. Leverkusen que já se sagrou campeão alemão pela primeira vez na história de forma antecipada. Bora contar também que o Guarani demitiu Claudinei Oliveira depois da derrota dessa sexta-feira dentro de casa para Chapecoense. Segunda demissão em duas rodadas do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Nas últimas horas Eduardo Barroca também já havia caído no Havaí. O Havaí é outro que foi derrotado dentro de casa nessa sexta-feira. Derrota por 2x0 para o Santos. Quero te atualizar agora sobre como é que andam as discussões da Liga Forte União, rival da Libra, em relação a direitos de transmissão de TV. Só para lembrar, os clubes de futebol do Brasil passaram a se dividir em conjuntos, em grupos, para discutir os direitos de transmissão do brasileiro entre 2025 e 2029. E a Liga Forte União acaba de garantir mais cinco adesões de clubes paulistas do interior que disputam a segunda divisão. Nesse momento a Liga Forte União conta com 31 representantes de séries A e B. Isso equivale a 70% das partidas das duas primeiras divisões asseguradas para esse grupo, que torna esse grupo extremamente importante. Enquanto a Libra já fechou com a Globo, são nove clubes garantidos e a possibilidade de o Corinthians entrar na Libra, o Forte União ainda discute alternativas. Em TV aberta as tratativas se dão com o Globo, Record e SBT, mas quem acompanha de perto as negociações imagina que a Globo não vai vencer essa disputa, vai dar Record e SBT. O Record ou SBT, o projeto do grupo Forte União, é fazer mais ou menos como fez o Campeonato Paulista, com as diversas possibilidades de transmissões. Uma emissora em TV aberta, outra emissora em TV fechada, o streaming, enfim, alternativas das mais variadas para tentar aumentar o bolo. Quero falar agora sobre o São Paulo, para quem o Tricolor ainda deve de atletas que já deixaram o clube. Importante contar que o São Paulo conseguiu reduzir suas obrigações a pagar por acordos trabalhistas e cíveis de 2022 para 2023. No fim da temporada de 2022 a dívida era de R$ 97.700.000,00, a dívida no fim de 2023 e início de 2024 era de R$ 71.500.000,00, uma redução de R$ 26.200.000,00. Entre aqueles que receberam dinheiro na temporada passada está Daniel Alves. Mesmo preso, Daniel teve direito a quase, quase não, a exatos R$ 10.000.000,00. A dívida do Tricolor para com o lateral direito era de R$ 20.100.000,00 no fim de 2022 e passou a ser de R$ 10.100.000,00 no fim da temporada passada. O São Paulo, além desses R$ 10.000.000,00, ainda deve mais R$ 4.300.000,00 para a ex-esposa do Daniel Alves, que fez parte desse acordo, a de Norá Santa Ana Bastos. Ou seja, a dívida do São Paulo para com o Daniel, ou por conta da passagem do Daniel, ainda é de R$ 14.400.000,00. Queria contar que Juscelê ainda recebe do Tricolor a dívida, que era em 2022 de R$ 2.600.000,00, é hoje de R$ 673.000.000,00. Pendências com o Richarlison, ex-lateral esquerdo do São Paulo, eram de R$ 7.200.000,00 e caíram para R$ 5.300.000,00 no início desse ano. Rogério Senna também tem grana a receber, R$ 901.000,00 em pessoa física e R$ 3.200.000,00 em pessoa jurídica. Já Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, deixou o Tricolor no início desse ano, tem R$ 3.100.000,00 em aberto. O que mais te chama a atenção de todos esses números que eu passei? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre um ato lamentável que ocorreu ao longo desse sábado, na final do campeonato metropolitano de futsal, categoria sub-18, de um lado Palmeiras, do outro Corinthians. O Palmeiras vencia por 5 a 2, quando os atletas dentro da quadra começaram a brigar. Torcedores da Gaviões da Fiel, organizada do Corinthians, que estavam no ginásio, entraram para dentro da quadra e começaram a agredir jogadores do Palmeiras que correram para o vestiar. Não satisfeitos, esses invasores e agressores da Gaviões ainda foram às arquibancadas para tirar satisfação e para rasgar roupas de familiares, de pais, mães, filhos, irmãos, de atletas que estavam dentro de campo. Só tem um detalhe importante. Há uma facção criminosa das mais relevantes, por mais triste que isso seja, no cenário nacional e especialmente no cenário paulista, e essa facção havia determinado o fim das brigas entre torcidas organizadas. Em caso de contrariedade a essa decisão, os responsáveis, os presidentes de cada uma dessas organizadas seriam chamados e sofreriam as consequências. Há quem garanta que o pessoal da Gaviões já foi intimado para responder sobre o episódio que aconteceu nesse sábado. Mancha Verde já soltou nota detonando a Gaviões da Fiel. O Palmeiras também se solidarizou aos atletas e às famílias, repudiando o comportamento de torcedores corintianos. Quero falar agora sobre a grande bomba do sábado. Eu já havia contado para vocês que a saída de Pedro Martins, executivo de futebol do Cruzeiro, para o Vasco indicava uma mudança no comando do clube. E nesse sábado o site No Atraque trouxe a informação de que Pedrinho BH e Ronaldo fecharam a troca de comando do clube. Pedrinho BH está adquirindo a SAF, que pertence ao Ronaldo Fenômeno. Quero trazer todos os detalhes, uma série de informações exclusivas para você. Você já soube primeiro no canal do Nicola, a gente vai avançar. O valor que vai garantir ao Pedrinho BH o direito de ser dono da SAF do Cruzeiro será bem inferior aos 400 milhões de reais que o Ronaldo Fenômeno havia investido lá atrás, no fim do ano de 2021. Esse pagamento do Pedrinho ao Ronaldo será feito em longos 10 anos, diversas parcelas. Importante contar que o Ronaldo seguirá no clube, mas com muito menos importância. Ele vai ter um cargo simbólico de presidente do conselho por mais duas temporadas. Está decidido que o Pedrinho BH vai manter o Gabriel Lima como CEO do clube. Pedrinho entende que o Gabriel é super importante. E nas próximas horas, eu diria que nos próximos dias, Alexandre Matos deve ser anunciado como novo diretor executivo de futebol. A curiosidade é que o Matos acaba de fechar com o América Mineiro. Mas vai voltar ao Cruzeiro, algo que eu também já havia antecipado para vocês ao longo da semana. Vanderlei Luxemburgo era o nome dos sonhos do Pedrinho BH, mas há uma resistência grande dentro do clube, da associação, e a tendência é que esse negócio não saia. Dessa maneira, o Seabra fica por mais um tempo e a gente vai entender nos próximos dias como é que vai funcionar essa questão. Só para arrematar, é importante contar que o Pedrinho BH passa a assumir o Cruzeiro na segunda-feira. O Ronaldo virá nos próximos dias a Belo Horizonte para assinar contrato com o Pedrinho BH e para que ocorra esse anúncio. Muita gente chegou a publicar que não há possibilidade da troca do comando do Cruzeiro em menos de cinco anos. A informação que eu tenho é diferente. Esse período seria de dois anos, ou seja, o Pedrinho BH já pode ser sócio majoritário da SAF e do Cruzeiro. E isso vai ser anunciado em muito em breve. Notícia super relevante. Informação que eu quero trazer em primeira mão para você, depois de tudo que eu já havia dito ao longo da semana. Beleza? Ficou alguma dúvida ou eu uso espaço para comentário? Eu vou te respondendo na medida do possível. Bora falar agora sobre outra informação importante do sábado. Ramon Dias não é mais técnico do Vasco. Ele e seu filho, Emiliano Dias, seu auxiliar, pediram demissão depois da derrota do Vasco por 4x0 para o Criciúma em São Januário. Sim, você não ouviu errado. O Vasco tomou 4x0 do Criciúma em São Januário. Os gols marcados. Felipe Matheus duas vezes, Bolasi e Igor Meritão. Verrete ainda desperdiçou um pênalti quando o Vasco perdia por 1x0. Terceira derrota consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco inicia o Brasileirão vencendo o Grêmio, depois perde para o Red Bull Bragantino, para o Fluminense e agora para o Criciúma. Diante desse cenário, Ramon Dias procurou o pessoal da 777 para comunicar que estava indo embora. Ele e seu auxiliar. O Vasco até chegou a soltar uma nota dúbia, dando a entender que o Vasco poderia ter tomado essa decisão. A informação que eu tenho é de que a decisão de ir embora foi tomada pelo treinador argentino. Antes disso, torcedores no estádio revoltados, chamando o time de sem-vergonha e exigindo mudanças radicais da 777. Só para completar, Ramon Dias, que salvou o Vasco do rebaixamento na temporada passada, trabalho bem legal em 2024, não acertou nada. O time caiu nas semifinais do Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu e tem esse início horroroso de Campeonato Brasileiro com 3 pontos em 12 possíveis. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. Também já havia antecipado para vocês outro dia que a era crefise estava perto do fim. Não que a Leila Pereira vá embora, mas que sim os patrocínios da Leila Pereira estão de saída do verdão. A Leila hoje ocupa todos os espaços do uniforme ao viverte. Isso vai acabar em dezembro, 31 de dezembro desse ano, e ela já anunciou que vai abrir uma licitação. A empresa que pagar mais vai ter direito aos espaços. Já contei para vocês também que Estrela Bet e Pix Bet são as principais interessadas no patrocínio Master. A Estrela Bet, inclusive, está disposta a pagar sempre 30 milhões de reais para ter todos os espaços do uniforme do time masculino. A Estrela Bet que já paga 22 milhões de reais pelo futebol feminino. Diante desses números, a Leila já afirmou a pessoas mais próximas que não terá capacidade financeira para bancar essas cifras e deve deixar a camisa do Palmeiras. Eventualmente, ela pode ficar com uma ou outra propriedade de muito menos destaque do que as atuais. Crefiz e Flam estão por todos os espaços do uniforme ao viverde e garantem 81 milhões de reais por ano. Valor mínimo garantido. Há também uma série de bônus em caso de conquistas de títulos. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras embolsou da Crefiz e da Flam 95 milhões de reais. Você que está se perguntando, pô, agora o Palmeiras sem os patrocínios da Crefiz e da Flam vai se dar mal? Muito pelo contrário. A Leila, durante bastante tempo, garantia patrocínios acima do mercado. Nessa temporada de 2024, os patrocínios dela estão abaixo. Bem abaixo. Tanto que ela paga 81 milhões de reais por todo o uniforme e o Corinthians tem apenas pelo peito sempre 20 milhões de reais. Onde os patrocínios dela estão defasados e serão corrigidos no próximo ano. Até por isso, é natural que Leila, Pereira e companhia deixem de estar no uniforme ao viverde. E você, o que pensa sobre o tema? Use espaço para comentário. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau. Tchau.